Você gostava do seu marido? Olha aí, Dona Benedita, responde. Responda, Dona Benedita. Você gostava do seu marido? Você gostava muito do seu marido, não é? Você não passia por causa do seu marido, não é? É. Para quê? O que ela vai fazer aí? Ela está falando para você. É que minha perna está aqui e não pode, não é? Eu não posso. Não pode. Ela reclamou, foi? Foi. A sua perna estava perto dela? A minha perna estava aqui no banquinho dela. E ela reclamou? Reclamou. Nossa, Dona Benedita. Não pode? Dona Benedita é uma graça. Não pode? Colocar a perna aqui? Não pode deixar a perna assim, ó. Não pode deixar a perna aqui assim, não? Espera aí. A perna aqui. Tá aí. Nossa, eu estou em retém. Não pode deixar a perna aqui. Me responde, vovô? Me responde, vovô? Você gostava do seu marido? Você gostava do seu marido, Dona Benedita? Sim Abre a boca para falar Fala se você gosta do seu É seu avô O marido dele é seu avô Bisavô Mas é um nomeio tataravô? Bisa Porque a avó É minha bisavô É bisavô? Peraí, a sua mãe A sua mãe é aquele? Não Não, é tataravô Já esqueci, né Zita, ela é o que? Tataravô E eu dizendo que ela é bisavô Nossa Luane Você com nove anos Já tem tataravô É, tem um tataravô Nove anos, né Luane? É nove Custa dez ano que vem É, você completou nove agora Tá novinha, ainda tem É, nossa, terceira geração Neto, bisneto Tatarané, não Filho, neto, bisneto, tatarané Nossa, quarta geração Tem um monte de neto, né? Chocada